Karina, vamos fazer um minutinho para a gente assistir a sessão plenária de ontem, né? Porque deve ser retomado no próximo semestre o julgamento das ações contra leis que estabelecem anuidades cobradas por conselhos de profissão. O pedido de vista foi feito pelo ministro Marco Aurélio. As confederações de trabalhadores na saúde e profissionais liberais questionaram a constitucionalidade de uma lei ordinária aprovada pelo Congresso Nacional, originária de uma medida provisória. Essa lei define um teto para a cobrança de contribuições pagas pelos trabalhadores aos conselhos profissionais. O primeiro argumento para atacar a lei foi a inclusão de artigos estranhos ao texto original da medida provisória. Em virtude de abusos parlamentares cometidos notoriamente pelas casas do Congresso no âmbito do procedimento de conversão legislativa de medidas provisórias, surgiu essa figura que eu diria não canônica, profana, como mencionou o eminente ministro Luiz Edson Fachin, do contrabando legislativo, do chamado, do popularmente conhecido jabuti, que representa uma clara ofensa de índole constitucional. Essa tese recebeu apoio dos ministros Marco Aurélio e Rosa Weber. Para julgá-las procedentes pela inconstitucionalidade formal desses dispositivos todos questionados. Com relação à inconstitucionalidade material e também com relação à inconstitucionalidade formal pelo segundo aspecto, que diz com a lei complementar e não com lei ordinária, eu estou acompanhando o belíssimo voto do ministro Fachin, a quem parabenizo. O ministro relator Edson Fachin lembrou que a decisão do Supremo contra essa prática só afeta leis aprovadas após o entendimento do plenário, que foi em outubro do ano passado. E essa lei, questionada em duas ações diretas de inconstitucionalidade, é bem mais antiga. Foi aprovada em 2011. Além disso, as confederações argumentaram que o texto foi estabelecido em lei ordinária, mas por se tratar de matéria tributária, deveria ter sido regulada em lei complementar. O relator discordou, já que a Constituição não prevê a necessidade desse tipo de lei para contribuições sociais de categorias profissionais. Nessa linha, se manifestou também o ministro Ricardo Lewandowski. A Constituição da República não reserva a lei complementar à instituição de contribuições sociais de interesse de categorias profissionais ou econômicas a que se refere o capto do artigo 149. E, portanto, não vejo também aqui nenhuma colisão com o artigo 62 para o primeiro inciso 3 da carta maior. Essas normas aqui atacadas apenas fixam valores de anuidades aos conselhos profissionais, a sua cobrança judicial, a taxa de anotação de responsabilidade técnica, dentre outras matérias. Por fim, a constitucionalidade da lei foi questionada por que impor um valor para a contribuição seria um desrespeito à capacidade de pagamento dos trabalhadores, que varia de acordo com o grau de profissionalização. O relator também não concordou. O Poder Legislativo, no caso, atendeu à capacidade contributiva dos contribuintes ao instituir esse tributo. Em relação às pessoas físicas, estabeleceu na lei impugnada razoável correlação entre a desigualdade educacional, níveis técnicos até R$ 250,00, nível superior até R$ 500,00, e a provável disparidade de rendas ao feridas do respectivo labor. Na sequência, os ministros analisaram dois recursos extraordinários com temas semelhantes ao das matérias anteriores. Um deles, do Paraná, tratava da possibilidade de reajuste da contribuição por meio de resolução. Foi negado por unanimidade. O ministro Marco Aurélio pediu vista das ações diretas de inconstitucionalidade e do outro recurso extraordinário, de Santa Catarina. O tema deve voltar ao plenário após o recesso do Judiciário, que termina em agosto. Karine, em relação a esse assunto que foi julgado ontem? É, ontem foi uma sessão bastante, vamos dizer assim, complexa. Foram quatro julgamentos apregoados, mas apenas um recurso extraordinário acabou sendo efetivamente julgado, negaram o provimento ao recurso extraordinário, e trata-se de uma decisão que vai afetar mais ou menos seis mil processos que discutem o mesmo tema em todo o Brasil. Então, vamos por partes. Foram duas ações diretas de inconstitucionalidade e um recurso extraordinário, que questionavam uma determinada lei que falava sobre contribuições sociais de conselhos profissionais. E um dos argumentos de inconstitucionalidade formal dessa lei, eram dois argumentos de inconstitucionalidade formal e dois de inconstitucionalidade material, todos refutados pelo ministro Edson Fachin, relator dessas ações diretas de inconstitucionalidade. Mas esse julgamento ainda não foi finalizado porque o ministro Marco Aurélio pediu vista. Nessas ações diretas de inconstitucionalidade, um dos argumentos de inconstitucionalidade formal era o que se discutiu no ano passado chamado contrabando legislativo. O que é isso? Uma medida provisória é editada e, imediatamente, ela é encaminhada ao Congresso Nacional para que ela seja convertida em lei ordinária. E, convertida em lei ordinária, o Congresso Nacional poderia emendar esse projeto apenas no que fosse pertinente àquele determinado tema. E um dos argumentos nessas ações é de que a legislação que regulamenta essa contribuição para as categorias, na verdade, para os conselhos profissionais, teria inserido matérias de natureza tributária. Então, teria havido um contrabando legislativo nesse sentido, inserir matéria diversa daquela que a medida provisória tentava disciplinar e que ainda essa matéria tributária deveria ser legislada por lei complementar e não por lei ordinária, havendo, então, uma violação do artigo 62 da Constituição que prevê que matéria tributária não poderia ser legislada por lei ordinária. Mas, enfim, argumentos refutados pelo ministro relator, dentre outros que foram argumentados, julgamento suspenso em razão de um pedido de vista do ministro Marco Aurélio. Mas um recurso extraordinário foi julgado efetivamente e, como eu disse, com a repercussão geral reconhecida e que deve alcançar pelo menos 6 mil processos que estavam aguardando esse julgamento. E, nesse julgamento, os ministros acabaram mantendo o entendimento da Justiça Federal no sentido de que a lei deve prever um teto máximo para o valor das contribuições que são fixadas nesses conselhos profissionais, de profissões que são regulamentadas. A anuidade que nós devemos pagar, por exemplo, na OAB, no caso aqui era um Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Paraná, que teria aumentado a contribuição por meio de resolução. E o argumento era de que a legislação que regulamenta previa a possibilidade do Conselho fazer a estabelecer, fixar essa contribuição e também majorar esse valor. O ministro Dias Toffoli, que foi seguido por unanimidade, disse que a lei não previa a fixação do teto, embora autorizasse o Conselho a fazê-lo. E que isso, de uma certa forma, traria uma certa incerteza, uma incerteza nos contribuintes, porque não saberia quanto deveria pagar de anuidade e que, portanto, haveria uma violação. E aí ficou decidido que a fixação, o teto para fixar essas contribuições, deve estar previsto em lei. E como não estava, mantida a decisão da Justiça Federal, no sentido de que não pode haver um aumento, nem mesmo por resolução, já que a lei não fixa esse teto. Está ótimo, Karina. Obrigada pela participação por hoje. A gente entra no recesso forense, né? Eu te vejo depois do recesso, na volta. Em julho, depois das minhas férias. Obrigada pela participação.